Mano, se os caras fizer cagada dessa vez, não vai ter explicação, tem tudo pra dar certo, meu Deus do céu, tem tudo pra dar certo esse jogo, vamos assistir de novo, vamos assistir de novo essa porra, mapa grátis? Não, peraí, o que você tá falando aí? Crossplay will not have a se... Ai caralho, não vai ter season pass, ai caralho, ai, ai caralho, ai meu pau, ai meu pau tá duro, ai, não vai ter crossplay, puta que pariu, mano, que porra é essa, velho, ai caralho, agora eu hypei, mano, agora eu hypei, mano, Eu não acredito que os caras vão parar de fazer merda na franquia, velho, não, como que os caras de PC vão jogar com os caras de videogame normal, cê é louco, tio, ai, ai caralho, ai caralho, que porra é essa, mano, não vai ter mais separação de, de, de season pass, mano, finalmente, esse que é o aspecto grátis do negócio, Não é? Esse, caralho, vai tomar no cu, mano, era isso, eu vou ter que soltar um vídeo dessa porra, vou ter que soltar um vídeo hoje dessa porra, velho, meu pau tava vomitando litros, vai ser feito numa nova engine, cê tá brincando comigo, cê tá brincando comigo, aonde cê viu isso, da engine? É verídica essa informação? Aê caralho, o God de verdade nessa porra, mano, chega de bosta, chega de jogar bosta, quero jogar um jogo bom, um jogo pica, um jogo delicioso, nossa senhora, mano, olha a cara desse gostoso, eu vou dar um beijo nesse cara, Nossa, velho, perdi a linha